O café da manhã é farto com pão, leite, café, tudo doação de quem apoia a manifestação dos caminhoneiros. A generosidade dos goianos gera gratidão. Na base lá no Rio, os caminhoneiros, os colegas lá, tem que fazer na sua própria cozinha ou tirar do bolso. Enquanto aqui, foi abundância de alimento. Deus abençoou, sob maneira, os anos de moradores, pequenos e grandes, médios empresários. E no meio da entrevista, chegou mais pão com mortadela e leite. Sim, nós não ajudar aqui, não tem melhora para nós não, né? E nós espera melhora nesse trem aqui, né? Não só nós caminhoneiros, mas a população inteira, todo mundo está vindo sempre, né? Doando, está sensibilizado com o que está acontecendo, não é só para os caminhoneiros. Enfim, isso aqui é para a população inteira, né? Muitos caminhoneiros contam com o apoio das mulheres. Elas ainda são responsáveis por distribuir a comida. É o caso da Júlia de São Paulo, que está há mais de 15 dias em Goiânia. Um período difícil, principalmente pela saudade da família. No sofrimento, você não sabia quando a tua família era lá em São Paulo, lá em Belo Horizonte. Esse é o sofrimento? É o sofrimento psicológico. Você não sabe o que está acontecendo com a tua família, a situação econômica que está lá, o gás que subiu demais, às vezes a mulher ficou sem dinheiro em casa, entendeu? Mas muita saudade reunida dá lugar a novas amizades. Eu fiz amizades maravilhosas aqui. Essa minha amiga aqui é do Pará, mas mora em São Paulo, aqui, ó. Por favor, mostra ela aqui, ó. Essa está ajudando demais. E outras e outras. E os meus amigos aí, tudo caminhoneiro. Bom, para passar o tempo, cada um encontra uma estratégia. A Vânia, por exemplo, está fazendo crochê. Ela diz que está fazendo uma saída de praia, inclusive para uma amiga, que ela fez aqui nessa manifestação, né? Nessa paralisação dos caminhoneiros. Agora, apesar de você encontrar alguma coisa para fazer, a saudade é muito grande de casa, né? Muito grande. Saudade dos meus filhos, da minha mãe, mas eu tenho que estar ao lado dele, né? Para dar força para ele, porque enquanto não resolver isso aqui, a gente não pode sair. Ela também está junto com o marido, lutando com outros caminhoneiros. A pessoa recebe o dinheiro do frete só para deixar na estrada, termina chegando em casa sem dinheiro para poder pagar as contas. Não é fácil, mas a carga fica mais leve, com bom humor, nesse acampamento de um posto de Aparecida de Goiânia. Tomar banho, dá-se um jeito. Aqui a gente tem sorte que o gente aqui do posto liberou o posto para a gente, né? Não está mais cobrando banho e está ajudando a gente. É a doação que o pessoal está trazendo para a gente, né? E para dormir? Vai para a boléia, dormir na cabine. Nossa segunda casa, né? A cabine é a casa da maioria. O banco vira cama, as roupas são lavadas nos banheiros públicos e depois de secas penduradas. Lá dentro tem a cozinha, a dispensa. No caso desse caminhoneiro, são oito anos dessa vida. Ele é de Brasília, percorre o país todo. Muitas vezes, paga para trabalhar. Se eu carregar de São Paulo para o Pará por 13 mil, eu vou gastar 5 mil para me chegar lá, de óleo e pedágio. Se eu voltar vazio, eu vou gastar mais 5 mil. Então, quer dizer, vai sobrar 3 mil. E se eu colocar o motorista, eu vou ficar sem nada, porque os 3 mil eu vou ter que dar para o motorista, que é o salário dele. Nem pneu novo ele consegue comprar. Esse precisou ser refeito, um risco. O cidadão brasileiro não sabe o perigo que corre ficar andando muito perto de um caminhão desse, um pneu desse aqui, 125 libras, se estourar, mata uma pessoa na hora. Por isso, o apoio de muita gente com a causa. Bom, agora nós estamos num baú que foi cedido por um dos caminhoneiros para que fosse transformado num depósito. Aqui, tudo que os caminhoneiros recebem de doação é trazido para cá. Então, a gente pode observar, tem frutas, banana, tem laranja, logo ali na frente, água mineral. Quase tudo que eles precisam para poder ter uma vida no mínimo confortável, eles estão recebendo com apoio da população. O Evanil está até organizando aqui, tem até bolo. Uma caixa de bolos que eles receberam já para sobremesa. Evanil, agora me conta, essas doações são de quem? São da população, são de empresários? Olha, é a população, viu? A gente não pode citar o nome de ninguém. Muita gente está ajudando, viu? Aqui, desde terça-feira eu estou aqui, das 8 horas da manhã eu estou aqui. Se alguém reclamar que está fazendo isso, não pode, viu? E como é que vocês fazem para fazer o almoço? Tem um pessoal que pega aqui o pacote, dois, três pacotes, leva para a casa dele, depois traz. Tem gente trazendo mesmo, sem ser levado aqui. Mas a gente vai ajudando, entendeu? O que tem aqui, dividindo aqui, o próprio pessoal daqui mesmo, o motorista, entendeu? Mas nós estamos esperando para ver, segurando, né? Porque senão, não sabe o dia da manhã, o que vai acontecer. No posto da BR-153, em Aparecida, quando um caminhão é avistado, quem está na paralisação, observa se tem escolta ou se é carregamento de remédio. Se não for, pede para parar.